Nem aqui tem, né? Quase usa gasolina E aí meus queridos amigos, voltamos com o Ark Cara, vamos continuar essa série maravilhosa Essa coisa deslumbrante Eu joguei bastante em off, tá galera? Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Opa, opa, galera Recebi algumas dicas de alguns inscritos, tá? Eu tô fazendo ali Tá difícil pra caramba, porque tá demorando, tá? Mas tá indo, beleza? Eu preciso de alguns itens, eu dei uma melhorada Algumas coisas, tal Não fiz a bagaça do GPS ainda Eu não acho mais essa pérola do caramba Aí, é isso aí E eu melhorei algumas outras coisas, tal Ainda não fechei isso daqui Tá? Eu tô fazendo a grande Barragem aqui, cara Esse negócio tá demorando pra caramba, tio Tá muito grande Tá grande demais, eu já cobri grande parte Já da água, já Eu quero ainda puxar um pouco mais pra lá Eu acho que vai dar pra chegar até o fim Que é muita coisa aqui É muito espaço ainda pra cobrir Tá? Eu vou chegar pelo menos até um pouco mais perto Enfim, depois eu vou fechar isso tudo aqui Beleza? Pode ficar um espaço bom Um espaço grande, né? Porque ali ficava muito espremido, né? Sei lá Por causa só da partezinha ali Meu megalodonte tá lá na frente, né? E eu quero fechar tudo Saca? Eu quero fechar, inclusive, a casa Eu quero fechar com a casa dentro Eu fiz um gerador portátil É... não sei como usar ainda Eu acho que tem que usar... colocar fio, né? Tem que ligar fio Onde? Eu não sei que eu tenho que ligar também Bom, eu preciso de metal Basicamente isso Eu quero fazer alguns postes de luz Pra ficar... deixar esse negócio legal Porque de noite fica muito escuro Eu fico perdido Eu tenho que ficar fazendo tocha toda hora Eu já tô precisando de item já É um saco, cara Então, basicamente A gente vai lá pegar metal Beleza? Vamos pegar metal Espero que minha picarita também não estore Porque só falta estourar também Pior que eu nem uso muito ela O nosso pássaro aqui O nosso... é... Argentavis Lembrei agora Ele já tá muito evoluído Nós também evoluímos bastante Já estamos no nível 80 e tanto, tá? Tá no 26 A gente está no 80 e 3 Cara, pra vocês terem noção De como que a gente jogou no off aqui, cara Tive que jogar bastante Pra conseguir evoluir Em parte Aquilo lá Porque é um por um, saca? E cada um Passa de muita madeira Então Ficou dropando É... fazendo, né? É... Bom, dropando item Sei lá, cara É... É um bagulho muito complicado É chato pra corra Demora pro cacete Mas Nós temos... Nossa, temos que fazer Então a gente vai e faz, né? E é isso aí O que que é isso aqui? Luneta Luneta é interessante, cara Isso aqui é interessante Pra quem... Pra... Se você quer pegar Algum tipo de dinossauro diferente, né? Ô, caraca! O que que tá acontecendo? Eu bebi, eu bebi Eu bebi um pouco hoje Ah, cara É... Pronto Vamos com calma agora A gente clica aqui Isso, garotinho Vem comigo, menino Vamos Agora a gente desce aqui, ó Então tá bom aqui mesmo Tô sem comida pra peixe Isso aqui é bom Quando você quer ver O nível do dinossauro Você consegue ver por aqui também, ó Não sei se vai mostrar o do meu Não sei usar também, tá? Argentáveis Bom, eu sei que dava pra... Ele mostrava o nível do dinossauro Não sei se mostra o meu Enfim Tá comigo já Bom, Argentáveis Nível 26 Isso ele mostra Mas beleza É... Vamos seguir Opa, garotinho Calma aí que a gente Desesperou nessa Vamos seguir aqui com a nossa missão De pegar metal Cristal eu nem preciso Preciso basicamente de metal Cristal eu ainda tenho lá Eu nem usei quase Peguei cristal Acho que Porque eu tinha achado lá Era diferente Nunca tinha, né? Não sabe onde tinha Acabei dentro do vulcão Achando cristal E foi isso aí A vida é assim É... Pra cá, né? Agora eu nem de peixe De peixe tá dentro da cabeça Tanto que a gente vem pra cá E vai pra lá, né? Eu vou nem ver aqui lá Pra vocês perceberem lá Que ela tá E a Argentavos aguenta bem, mano Ele tá voando Olha lá A gente tá voando Ele tá indo pouco É que é esquerdo, né? E galera, você... É... Eu gostaria de primeiro Agradecer a todos, né? Que estão colaborando aí Que... É... Que estão Apoiando a série O canal em si Tá? Tem bastante gente Mandando muito comentário Novos inscritos Que também mandaram Comentários legais Eu gosto de ver os comentários Eu sempre vejo Curto Porque eu curto mesmo Ver os comentários Enfim É... Obrigado aí Todo mundo aí É nóis Valeu, é nóis Tamo juntão É nóis, cuzão Ha, patiou É isso aí, galera Ideias de séries novas Como eu sempre digo, cara Coloca aí nos comentários Eu já tenho algumas... Algumas... Ideias aí Que já me pediram Algum tempo atrás Vou dar uma olhada Pra ver se a gente consegue Dar... Né? Conseguir puxar um pouco isso Entendeu? O Ark, cara É um jogo muito grande Demora Eu não tenho muito tempo Assim Pra dedicar ao jogo em si Entendeu? É porque tá Meio complicado mesmo Mas Quando dá Eu venho aqui posto Sem crise Sem... Tá, cara? Vamos suar Muito tranquilo Chegamos Tem dificuldades Com toda a mamulência Que que é Ah, eu tinha ouvido Um barul de bicho Aumentei bastante também A resistência dele Do nosso carinha aqui Porque agora ele ia aguentar Bastante peso O paga, adultão Caraca Tem que aumentar A resistência do argentado A resistência do argentado Senão a gente não consegue Levar nada Comenta aí, meu querido Que ainda quero pegar mais Acho que tudo aqui Dá metal, né? Não, não dá não Tem que ser as mais Coloridinhas Eu sendo trollado, né? Caraca Beleza 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 Essa aqui Vou tentar pegar logo Bastante Que ideia, né? Porque as pedras Estão quebrando o passo Vai dar um rolê Vamos aqui mesmo Agora deixaram A gente tava esperto Porque eu não sei Se eu vou ficar pesado Fica mais fácil Fica mais prático, né? Trinta Trinta Opa, essa aqui tá dando Ah, tá dando Essa aqui tá Ringuendo Ringuendo bastante metal Opa, 72 72 Vamos guardar aqui Garotinho Você vive com fome, cara Você vive como? Tá ficando pesado já, hein? Tá ficando difícil já de boar, né? É eu Mas o metal Fica complicado Tô pegando bastante pedra também Eu vou soltar bastante Essas pedras Porque no momento A gente não tá nem precisando Pra fazer Tanta estrutura Como qualquer outra coisa Vamos fazer esses itens aqui Básicos, né? Que de vez em quando Eu preciso de pedra Mas pedra a gente pega lá no chão Agora eu tô ficando pesado A pedra tá subindo também Olha lá Beleza Agora eu tô com a estrutura Mais Tem mais? Aqui em cima Beleza Tem pra lá Mas vamos Vamos Guardar primeiro Quanto já foi? Esse negócio aqui Que eu também não entendi Por que que apareceu isso tudo Essas partes aqui Apareceu um monte de engrama Aqui dentro Na No Argentavis Não entendi nada Do porquê Até apareceu Entendeu? Cara, vamos dar um outro rolê É ali o vulcão, tá? Pra quem quer saber, ó Estamos aqui no Piso vermelho Piso? Piso, né? Que tá aqui É pra lá O vulcão é ali, ó Pra quem quer tentar Se situar Aqui Não é isso Poxa, o que que é aquilo? Caraca, tio Que é isso? Tá vivo isso daqui? Poxa, o que é isso daqui? Mano Ah, é um dodô Dodô, sei lá O que é isso? Apagou já? Ah, tô vendo Tá vivo ainda isso daqui? Ah, mano Não sei Tava tentando pegar ele Mas não sei se eu vou pegar não Tá preso Eu acho que não faz efeito A flecha Nele assim Ele não mostra os status, né? Esse telescópio aqui Não serve de nada Oxi Ela nem atende, né? Garotinha Ah, se lascar Agora eu fiquei Bravo Será que ele morre? Mano Eu tô sem munição Caraca, tio Acho que ele tá dentro da carapaça Mas normalmente dá pra matar, não dá? Mesmo dentro? Não, eu tô vendo que não dá Isso aí fica aí É nóis Falou, tchau Deixa eu ver alguma outra coisa Metal, metal, metal Eu ouvi de longe Eu pensei que era até um ovo, cara Não sei Brisei demais Vamos guardar alguns itens Estamos com 200 já Porque 400, 400 vai dar uns 200 Que a gente quer Passarinho, passarinho Preciso de comida Mano, a gentavis come demais Não sei se vocês já perceberam Mas esse bicho come muito Toda hora tá comendo, cara Bom, vamos voltar Peraí que eu tô perdido Normalmente Se pra lá é o vulcão Então é pra lá que eu tenho que voltar Agora a gente vai Naquela lentidão Nessa direção aqui Normalmente aqui nessa montanha Tem T-rex Eu já vi T-rex Na verdade vários já Tanto filhote como grande Não sei pra onde foram Tá precisando domar um Grandão, né? Foda que pra domar um grandão Nesse daí É complicadinho Se fizesse uma carne seca Sei lá Alguma coisa assim Até ajudava Mas É zoado Olha lá É um grandão É lá O T-rex lá na frente Bom, vamos se mandar Porque não dá não Na verdade até dá Só que sei lá O difícil, cara Pra mim aqui não é nem pegar Assim, botar ele pra dormir Entende? É É pegar, entendeu? Colocar pra domesticar ele Porque não dá Porque não dá, cara Nem carne eu tenho aqui Vou fazer como Bem preparado e tal Com uma bazuca Olha o tiro na cabeça dele, mano Olha a bazuquinha Aí sim Se não, não Ei, tio, beleza? Oh, caraca Peguei errado É, tá suave, hein? Dá pra pousar ali Só que eu aumentei a estamina dele bastante Ele tá com 800 e tanto de estamina, cara É louco Vamos, garotinho Vamos Isso, fica aí suave Tranquilo Respira É só a estamina voltar Pedra, pá Ele tá com quanto? As pedrinhas aqui Vamos jogar fora Vamos lá E os dinossauros lá Eles estão passando de nível legal Porque a gente parou lá por um tempo, né? Na verdade eu até usei alguns Usei o Brontossauro até pra pegar item Madeira, enfim Ajudou bastante Só que tem Ele tá O Brontossauro tá no nível 50 ou 60, cara Eu acho que tá no 60 e tanto 61 São no nível bem alto Até Pra estar em parados lá Eu tô Forçando lá Pra fazer essa barreira aí A barreira não Esse A parte do chão, né? Usei até do O ninho dos castores aqui Peguei até os itens deles Peguei madeira, né? Porque aqui normalmente tem madeira Já nem peguei mais Porque eu peguei daqui Mano Podia respawnar, né? Os itens que eu quero, né? Não faz isso Mancado Nem tem mais castor aqui também Eu acho que eu acabei matando ele Sem saber, né? Das pérolas E aí Garotinho Uh Vamos voar Cara, vamos ver o que acontece Vamos jogar lá de cima Não aconteceu nada, né? Vai que a gente tá checando Nossa senhora, né? Louco Mano Sem uma águia Ou Sabe Uma águia na verdade Pterodátil Você vai demorar um ano Pra fazer isso Você não consegue fazer isso Acho que vai demorar demais Vai demorar muito Olha eles lá Força Força Falta pouco Vamos garotinho Cheguei Cheguei Garotão Peraí Mas vamos Vamos com calma Isso Agora vamos Vamos ver Como que a gente pode fazer isso Que tá 200 Acho que eu não aguento É, aguento Nossa, eu mentei bastante Negócio Ele aguenta 200 de coisa Tá aguentando Legal, hein? Agora vamos por lá Pra fazer o metal fundido Jogar fora Colocar a palha Madeira É um negócio Uma raridade No momento Então vamos colocar a palha Vou pegar de novo Os outros 200 Olha isso Tinha Sei lá quantas carnes Aqui nesse bicho Aqui É porque eu fico usando ele Pra voar Mano Ele fica morrendo de fome Cara A gente vai ter que buscar carne Aguenta aí meu querido Que eu vou fazer Esse negócio aqui A gente já A gente já dá um rolê Porque a gente tá ficando Sem quase Meu estoque de carne É tipo o Carnotauro O Carnotauro tinha carne Pra caramba Agora ele tá Quase sem carne Vou colocar aqui também Bom, beleza Vai deixar a fazenda aí Vamos lá Atrás da Nossa Do esquema Ó Ó o Brontossauro 52 Esse bichinho aqui Que eu peguei lá Que vocês viram no vídeo 16 Esse daqui Tá no 36 Esse daqui Ah 26 Lembrando que eu não tô nem Deixa eu dei pra ele comer Pera aí Passa pra mim Cara Que eu tô precisando também de comida Lembrando que eu nem Mexi muito aqui nos Vou colocar peso O peso aqui tá Desse estado E você garotão Você tá no nível 36 Também Carnotauro Aqui tá peso também Vai Até ele tá Sem quase Sem carne Vamos pegar A gente pode pegar No megalondonte Eu acho, né Ele tem bastante carne Vamos pegar dele É porque eu não tô usando muito ele Eu peguei ele mais Pra, por exemplo Quando eu tiver que pegar Petróleo Ou algo assim Aí fica mais fácil Muito mais fácil Na verdade Vai ficar Tipo muito rapidão Ele tá no 66 64 66 E aí garotinho Como é que você tá Tá cheio Pelo menos estava Ainda tem bastante Vou pegar essas carnes Vou pegar um pouco de peixe Mas ainda tem que pegar Mais Ele eu também Tendo bastante Estamina Ô garota Me ajuda aí Vou colocar pra fazer Lá E colocar um pouco Já no Admitado Cara, tá ficando muito grande Isso É um trampo Que ele tá dando Deu até agora Olha isso É um por um Sabe o que é um por um Meu Deus do céu Toma, gente Tá, você come pra caceta Caramba Tô, cara Vai Deixa feliz aí Vamos fazer diferente Pera aí Fica com peixe Me dá a carne Beleza Me solta Depois eu pego mais páginas Deixa eu guardar Esse daqui Só No momento Não tá Favorecendo Deixa eu ir Bom, vamos lá galera Vamos procurar Comida Vamos Carnotauro Mesmo Vamos lá Carnotauro O rapto Morreu Nem que podia aparecer Eu tinha visto Um alfa Oxe, não bugaram essa planta Não tá não Olha isso aqui Tá voando Eu já visto um Rator Alpha, cara Só que é zoado Porque lá tá muito, tá tipo cheio de coisa Nossa, é muito difícil Eu não consegui pegar nem com arco flecha, cara Dei tanta flechada nele Com arco flecha não, com a besta, né Não consegui, não consegui A não ser que eu faça tipo O rifle lá, o cano longo Colocar os dados de Dardos para fazer isso Pode até ser Aqui antes tinha Raptor, não tem mais Mas foi daqui que eu peguei o meu Raptor? Nem lembro Mano, minha vida tá ficando complicada, cara Complica ela pra mim aí, vai Não, aí você complica mais ainda E aí, cara Tá difícil, hein Lá daqui você não morre não, né Quanto de vida É, o bichinho perdeu vida, hein Caraca, mano Você tá sem carne? Tava até agora cheio Sumiu tudo Não entendo lá Tinha, cara Deixa a pitina aí Ah, cobre Ah, sai Vai, mata logo ela Opa, ela tava no nível 24, hein Tava no nível alto, hein Matou? Pegou quanto? Opa, pegou carne nobre Dá o corinho aí Só não posso perder o fio da meada aqui onde eu tô Se não eu me perco, aí lá Sempre falo isso, cara Acaba no final que eu me perco Ah, é, fogo Deixa eu ajudar ele Vamos, vamos Boa Ignorando Por que que vai ficar com o que é? Que a gente está com o que é demais, cara Morreu? E aí, garotão? Beleza. Acho que isso daqui é do crocodilo. Normalmente, o crocodilo é que libera isso daqui. Bom, não preciso de nada. Vou pegar isso daqui só, que eu não sei se vai precisar mais pra frente, né? Pela de crocodilo. 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 Beleza. Pegou quanto? Pô, tinha bastante ali, hein? Devia ter pego bastante também. É, até que pegou razoável. Esse ser aí, quem é? Qual outro crocodilo? Ah, não, não é crocodilo. Não sei quem é. Você deve dar bastante. Vai, Carlão, dá nele, mano. Os bichos aqui estão em um nível bem alto, até. Esse aí, ele indo atrás do outro. Mano, é assim que você se perde dos seus dinossauros. E aí, ele morreu. Ah, ele morreu. Ah, ele morreu. Mano, esse é quem é, ô? Caralho. Morre, tio. Ele matou o nosso carno, mano. Cara, o que eu faço na minha vida agora, mano? Ah, para. Eu tô perdido. Puta que pariu. Falei, mano? Eu falo toda hora. Eu falo toda hora, caraca. Eu falo assim, não, não. Né, vamos manter ali, né? Vamos ficar ali e tal, porque aí depois a gente volta. Não. Ah, perdi. Ah, toma uma banha. Cara. Agora lascou, hein? Carnotauro, cara. Depois a gente pega outro, mano. A gente tá em um nível tão alto, cara. Que eu nem fiz pra fazer isso. Os vader, agora a gente tem muita treta. Quero arrumar treta, não. Acho que é pra cá, né? Acho não, tenho quase certeza. Eu tô tranquilo, né, mano? Carnotauro morreu. Acabei de falar, pô. Tá no nível 37. Pô, bichinho forte. Mas Carnotauro, cara. Carnotauro, sei lá, mano. Eu não curto muito, não. Eu peguei mais porque ele é grande, né? E é Carnívoro e tal. Agora eu preciso de outro Carnívoro. Eu tenho um Dilofossauro, cara. Mas Dilofossauro não serve pra nada. Eu devia ter pego ele pra vir aqui. Não, cara. Eu preciso pegar um Raptor, cara. É disso que eu preciso, mano. A situação que eu tô agora tá favorável até. Só que o foda é achar. E eu não posso pular daqui. Ah, cara. É fogo, viu? Anda, queridinho. Você tá... O que que é? Eu tô indo pro lado certo? Peraí que eu nem sei se eu tô indo pro lado certo. Ah, mano. É foda, mano. Toda hora eu me perco, tio. Que saco. Normalmente, quando eu venho, eu venho de lá pra cá. E tá pra lá o que eu quero. Então... É pra lá que eu tenho que ir. Eu acho que é pra lá. Eu tô indo pro lado errado. Comer carne mesmo. Sim. Me situar só. Porque eu tô perdido. Grande novidade, né? Eu vivo perdido, cara. Depois que é mais fácil me perder. Mas eu acho que agora eu tô me situando. Eu acho. Acho que é pra cá. Né, ô, tiazinha? Mano, esse cantil aqui lhe ajuda muito. Tem mais 100 de água. Pô, bem que podia aparecer um raptor, né? Né, o cara tá sozinho. Não tem visto nenhum. Bem que podia aparecer, né? O raptorzinho, né? Pra ter um papo e tal. É, me achei. Já tô... Já tô reconhecendo o ambiente já. Sem nada. Ó, tá vendo isso daqui, ó? Que a gente tá? Dava tudo com árvore, tá? Eu desmatei tudo, cara. Meu Deus do céu. O desmatamento tá fogo. Tirei tudo. Tirei tudo, 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 tudo. Lintei essa parte aqui pra poder fazer aquele pedacinho. Agora eu tô tentando limpar ali, ó. Que é porque vocês vão ver. Ali tá... Vai tá vazio. Vou pular não, né? Porque... Vamos prevenir, né? Melhor. Vai que a gente morre. Calma, garoto. Tá, tá... Eu dei um pulinho ali e nem dá pra morrer. Os caras querendo pegar atalho, né, mano? Aí. Pô, morre. Não sabe por quê. Ah, meu Deus do céu. Devagar e sempre. Pô, agora eu tenho que... Ah, mano. Fura-se. Depois nós pega... Eu pego algum outro carnívoro, sei lá. Raptor, cara. Raptor é raptor, né? Ninguém assume a majestade. O negócio é o negócio. É o grande. É um dos, né? T-Rex e Raptor são os bons. Ou mais pra frente eu ainda volto lá pra tentar pegar. Eu vou tentar pegar logo o Alpha, cara. Vou pegar qualquer um. Pegar o Alpha. Que eu vi lá o Alpha. Tá Alpha, cara. Eu quero o Alpha. Eu não... O Alpha eu não vou pegar. Não quero saber, não. E é isso aí, galera. Beleza. A gente vai finalizando o vídeo por aqui, tá? Eu trouxe uma palhinha aí pra vocês, tá? Pra vocês verem como tá o progresso aqui da nossa house, nossa casa, nossa residência, enfim. E é isso aí, galera. A gente vai finalizando o vídeo por aqui. Espero vocês no próximo, tá? E é isso aí. Eu agradeço sempre. Um abraço. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.